Falar um pouco sobre a Ferrari, começando pelo seu fundador, Enzo Ferrari, Enzo Anselmo Ferrari, nascido na cidade de Modena na Itália no dia 18 de fevereiro de 1898, foi o fundador da escuderia Ferrari e da fábrica de automóveis Ferrari. Apaixonou-se pelo desporto automóvel com apenas 10 anos, quando visitou o autódromo de Bolonha. Enzo Ferrari trabalhou como mecânico até o início da Primeira Guerra Mundial, altura em que entrou na Contruzione Mechaniche National, como piloto de testes. Aos 21 anos tentou trabalhar na Fiat, mas foi recusado. Pouco depois ingressou na Alfa Romeo, mas desta vez como piloto. Criou a escuderia Ferrari no ano de 1929, em Modena, mas durante a Segunda Guerra Mundial viu-se obrigado a transferir a fábrica de automóveis para Maranello, a 18 quilômetros de Modena. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Ferrari ganhou dois títulos mundiais em 1952 e 1953. Alfredino Ferrari, filho de Enzo, morreu em 1956, aos 26 anos, sofrendo de distrofia muscular progressiva. Isto fez com que se torne uma pessoa amarga. Desde então Enzo nunca mais pisou numa pista de corrida e passou a usar os inseparáveis óculos escuros. Autodidata em mecânica, recebeu em 1960, da Universidade de Bolonha, o título de doutor Norris causa em engenharia, e mais tarde, em física. Ganhou do governo italiano o título de comendador. Enzo Ferrari morreu em Maranello com 90 anos no dia 14 de agosto de 1988, tendo obtido 19 vitórias em Le Mans e 9 títulos na Fórmula 1. A respeito do símbolo, o famoso símbolo da Ferrari é um cavalo negro empinado num fundo amarelo, sempre com as letras SF de escuderia Ferrari. A história conta que o cavalo preto empinado sobre o fundo amarelo era usado no avião do conde Francesco Barraca, piloto de caça italiano morto na Primeira Guerra Mundial. Ele queria o cavalo empinado em seus aviões porque o seu esquadrão, conhecido como Bataglione Aviatori, foi inscrito em um regimento da cavalaria, as forças aéreas estavam nos seus primeiros anos e não tinham administração separada, e também porque ele mesmo tinha a reputação de melhor cavaliere, cavaleiro, de sua equipe. Em 17 de junho de 1923, Enzo Ferrari ganhou uma corrida no circuito de Savio em Ravenna e lá conheceu a Condessa Paulina, mãe de Baraca. A Condessa pediu que ele usasse o cavalo em seus carros, sugerido que isso lhe daria boa sorte, mas a primeira corrida na qual a Alfa Romeo permitiu o uso do cavalo nos carros da escuderia. Ocorreriam somente 11 anos depois, nas 24 horas de Spa em 1932, a Ferrari ganhou e continuou a utilizar o cavalo negro, contudo adicionou um fundo amarelo porque era cor símbolo de sua terra natal moderna. O cavalo empinado é hoje uma marca registrada da Ferrari. Evolução de alguns mitos. Desde os anos 40, a transferência de tecnologia dos carros de competição para os esportivos de rua é uma realidade. Ao longo da história da Ferrari, pouco mais de 70 modelos foram colocados no mercado internacional. Na década de 40, Enzo Ferrari ficou literalmente dividido entre competição e carros comerciais. Por isso, o primeiro carro de rua foi lançado somente em 1948, a Coupe 166 Inter. 1984, Ferrari Testarossa. Um clássico da marca, que possuía este nome pelo fato da cabeça do motor ser pintada de vermelho. Possuía o célebre motor 12, cilindros com 390 CV, sendo o primeiro modelo da marca a possuir ar-condicionado e bancos de couro. Ganhou fama internacional depois de ser utilizada no seriado americano Miami vs. 1987, Ferrari F40. Foi apresentada em 21 de junho na fábrica de Maranello em comemoração aos 40 anos da marca. Para comemorar esta data histórica, a montadora decidiu construir o mais rápido carro do mundo produzido em série, que os italianos apelidaram um automóvel de corrida para a estrada. 1992, Ferrari 456. Fazia alguns anos que a montadora não tinha um modelo com motor V12. Este modelo foi lançado para que esta perda fosse esquecida. A maior crítica no seu lançamento foi no que diz respeito ao estilo. Para os italianos, o desenho dessa Ferrari não estava muito tradicional e o carro estava muito japonês para o gosto deles. Era o único automóvel com 4 lugares de marca, 2 pessoas na frente e 2 crianças pequenas atrás. Mesmo assim acelerava de 0 a 100 km barra H em 5,2 segundos. 1994, Ferrari F355. Lançada na versão Coupé para substituir a 348. Essa Ferrari tem motor entre eixos e a sua carroceria é toda confeccionada em alumínio e aço. Atualmente a F355 é oferecida em 3 modelos. Berlineta, GTS e o Speeder. 1996, Ferrari F50. Lançada para comemorar os 50 anos de vida da marca, sua carroceria era confeccionada em fibra de carbono e Kevlar, para que o carro ficasse mais leve e resistente, podendo chegar a 325 km barra H. Sua produção tem tiragem limitada. Ferrari 550 Maranello. Este modelo causou furor ao conciliar conforto a bordo com o motor 12 cilindros, pela primeira vez em 27 anos situado na dianteira em um carro dessa estirpe. A aceleração de 0 a 100 km barra H era feita em 4, 4S. 1998, Ferrari 360 Modena. Foi um modelo de número 163 projetado pelo estúdio Pininfarina para a marca. No ano seguinte seria lançada a versão Speeder, conversível com capota. 2002, Ferrari Enzo. O carro foi construído com tecnologias usadas na Fórmula 1 e um sistema de aerodinâmica que levanta um pequeno spoiler e flaps quando em alta velocidade, criando sustentação para não deixá-lo decolar, já que atingia de 0 a 100 km em 3,65 segundos, chegando a 350 km por hora. O modelo foi lançado ao preço de 643 dólares e 33 centavos 0 e 349 unidades disponíveis. A montadora conseguiu vender todos os carros antes mesmo de que a produção começasse. Mais tarde, depois de muitos pedidos, decidiu produzir mais 50 unidades, subindo o total para 399. Em 8 de novembro de 2005 anunciou que iria produzir outra unidade do carro, doada ao Papa João Paulo II e que angariou os 1.274.299 para os sobreviventes do terrível tsunami ocorrido em 2004. 2004, Ferrari 612 Scarliette. O novo Coupé 2-2, que acomoda confortavelmente 4 adultos, tinha carroceria em alumínio, motor V12 de 5,75 litros e 540 CV de potência, e alcançava 315 km barra H. Lançado como sucessor da longeva Ferrari 456 M, ia de 0,100 km barra H em apenas 4,2 segundos. 2006, Ferrari F599 GT de Fiorano. A mais nova preciosidade da Ferrari é considerada o melhor automóvel já construído em Maranello. Equipado com o motor V12, o mais potente já desenvolvido, 620 cv, disparada em mais-se até 100 km barra H em 3,7 segundos, alcançando 330 km barra H. A sigla GTB representa Gran Turismo Berlinetta em homenagem aos Coupés já produzidos pela Ferrari Fiorano é o nome do circuito onde a marca testa seus bólidos. 2007, Ferrari 612 Caglietti 60. Apresentada no dia 21 de junho, a edição especial 60 do Coupé 612 Caglietti, era comemorativa ao 60 aniversário de fundação Ferrari. Baseada na 612 Caglietti, o novo modelo conta com um pacote de equipamentos mais completo, um teto solar panorâmico eletrocrômico, que muda de cor conforme a incidência de raios solares, rodas de 19 polegadas especiais, equipamento de som Bose, monitor de navegação com sintonizador de TV e câmera traseira para auxiliar manobras de estacionamento. Serão fabricadas apenas 60 unidades, que terão duas opções de cores exteriores, grejo escuro cinza escuro e rubino micalizato vermelho peruizado, e duas internas, marrom e cinza escuro. Ferrari 430 Escuderia. Lançada durante o Salão do Automóvel de Frankfurt como modelo de uma série especial com uso de tecnologia derivada de sua equipe de Fórmula 1 e ajuda do heptacampeão Michael Schumacher. O nome Escuderia se refere exatamente à divisão de corridas da empresa. Equipada com um motor de 510 CV, atinge velocidade máxima de 230 km barra H. O novo automóvel vem equipado com o F1 Superfast, um software de última geração que reduz o tempo de troca de marchas para apenas 60 milésimos de segundo, além de um novo controle de tração. 2008, a presente nação no Salão do Automóvel de Paris da Ferrari, Califórnia, um couper conversível equipada com um motor 4,3 V8 de 460 CV de potência a 7500 RPM que acelera de 0 a 100 km barra H em 4 segundos e está localizado na parte dianteira. Outra novidade é a capota rígida, utilizada pela primeira vez em um modelo conversível da montadora italiana. Mais uma novidade implementada é o câmbio automático de 7 velocidades com sistema dupla embreagem. Este tipo de embreagem, cada vez mais comum nos carros esportivos mais modernos, é capaz de engatar uma marcha e deixar a outra já preparada, possibilitando troca de marchas mais rápidas e aumentando o desempenho. A Fórmula 1 não seria a mesma se não fosse pelos bolidos vermelhos da Ferrari. A história da mais tradicional e antiga escuderia da Fórmula 1 teve início no GP de Mônaco, em 21 de maio de 1950, a segunda prova do primeiro campeonato de F1. Alberto Ascari tornou-se, então, o primeiro piloto a marcar pontos para a equipe ao terminar em segundo lugar nas ruas do Principado. Números de uma paixão, responsável pela paixão de todo um país e de fãs ao redor de todo o mundo, a Ferrari acumula uma série de recordes impressionantes. São 210 vitórias, 203 pole positions, 219 voltas mais rápidas, 587 pódios conquistados e 16 títulos de construtores. A equipe acumula um total de 4.093,5 pontos. Nos 793 GPS disputados, a escuderia já liderou mais de 12.100 voltas que correu, o que significa dizer 64.000 km na liderança. Em apenas uma corrida, a escuderia não correu com motores Ferrari. Em um GP de 1950, quando a equipe utilizou um motor Jaguar. A equipe já apresentou 64 modelos e 100 pilotos guiaram os carros que tem como símbolo o cavalinho rampante. Dentre eles nomes que marcaram a história da Fórmula 1, como os já citados anteriormente, além de Clay Reguazone, Nigel Maceu, Carlos Reutemann, Wolfgang e Von Trips e Giuseppe Farina. A cor da Ferrari, uma das imagens de marca da Ferrari é a sua cor roça ou corça vermelho de corrida, oficialmente sua cor é o amarelo, mas devido ao sucesso nas corridas o vermelho ficou como uma tradição. A utilização dessa cor teve início nos anos 20, altura em que a entidade que viria a ser chamada de FIA, impunha que as escuderias italianas teriam de apresentar cor vermelha, as francesas azul, as alemãs branca e as inglesas verde. O valor da Ferrari, segundo a consultoria britânica Interbrand, somente a marca Ferrari está avaliada em 3 dólares e 52 centavos 7 bilhões, ocupando a posição de número 88 no ranking das marcas mais valiosas do mundo. A respeito da marca no mundo. Atualmente, a Ferrari, além de fabricar os carros mais cobiçados do mundo, participa da Fórmula 1, F1, promove na Europa, Estados Unidos e América Latina o campeonato Ferrari Challenger, disputado por modelos 355 e participa do Voro Sports Car Championship nos Estados Unidos, com protótipos Ferrari 333. A marca conta ainda com 26 lojas exclusivas, espalhadas por 9 países, onde se pode encontrar uma infinidade de produtos que levam a tradicional cor vermelha e o cavalinho como relógios, óculos escuros, chaveiros, bonés, camisetas, jaquetas, sapatilhas, jogo de lápis, bicicletas, perfumes, notebooks, capacetes e bolsas. Atualmente no Brasil, a Via Europa oferece todos os modelos da Ferrari, sendo os de 8 cilindros nos modelos F430, R$ 1,35, 0 milhão, F430 Spider, R$ 1,5 milhão, F430 Scuderia, R$ 1,6 milhão, e a F360 Challenge Stradale, R$ 1,25, 0 milhão, nas versões câmbio mecânico F1, e os de 12 cilindros F612 Scarliette, R$ 1,6 milhão, e a 575 M Maranello, R$ 1,48, 0 milhão. Em 2008, a Ferrari registrou o recorde de vendas, com 6.587 unidades comercializadas, 2% a mais que 2007. Luca de Montezemolo, sucessor de Enzo Ferrari no comando da Fórmula 1 nos anos 70, hoje é o presidente da Ferrari e da Maserati. Espero que tenha gostado, deixe seu like e se inscreva no canal.